Oi amiga, como é que vocês estão? Espero que seja tudo bem por aí, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Amigo, eu trouxe um vídeo de achadinhos natalinos no Extra Benfica, tá? Aquele extra que fica na Madalena. Espero muito que vocês gostem e já se inscreve nesse canal se tu é novo por aqui, se tu é nova por aqui, porque eu vou trazer esse mês de novembro e dezembro bem recheado de achadinhos pra vocês, tá? Eu vou na Black Friday, vou procurar celular, vou procurar eletroportais, vou procurar eletrodoméstico, enfim. Tudo que eu puder trazer pra vocês aqui de informação eu vou trazer, tá? Espero muito que vocês gostem. Se inscreve pra não perder, assina o sininho de notificações e deixa aqui teu comentário caso tu seja novo por aqui, caiu aqui de paraquedas, eu vou ficar muito, muito, muito feliz em saber. Ah, e me segue lá no Instagram porque às vezes eu posto achadinhos de última hora, achadinhos relâmpago, às vezes eu tô em algum lugar e eles avisam de última hora que tem achadinhos pra aquele momento e eu já posto no meu Instagram, então tu fica sabendo de primeira mão, tá? Ai, que calor tá fazendo aqui, minha gente, eu tô morrendo esbaforindo, mas é isso aí. Beijo, espero que vocês gostem. Minha gente, olha que beleza essa jaladeira da Fonso. Tá por 2.600. Ela é 397 litros. Mas olha o detalhe dela. O congelador aí embaixo. Hum, achei muito bom o preço e a bicha é linda, viu? Ó, geladeira em cima. Muito funcional. E o congelador embaixo. Olha que maravilha, minha gente. Por esse preço. 2.600, viu? Particularmente, achei bom, viu? Marca Fonso, né? Que a gente sabe que é uma marca boa. E linda. Tá muito linda. Uma amiga pediu aqui nos comentários pra eu ver o preço do fogão Fonso também branco. E ó aqui, amiga. Como ele tá com preço bom. Muito bom. Quatro bocas, né? Branco. Ó, e tem aqui, ó. Oferta válida até 14 de novembro. Então assim, não perca tempo. Corra pra vir buscar o seu. Porque tá realmente muito bom. E ele é lindo. Tem essa máquina aqui, ó. Da Consul. Ela é linda também. Maravilhosa. 11 quilos. Por 1.400. Gostei bastante dessa também. Então assim, a linha da Consul aqui tá super em promoção, né? Vale a pena vir dar uma olhadinha. Meninas, e pra quem gosta de árvore. Tradicional, tem cada coisa linda aqui, ó. Esse kit de laços. Por R$14,90. Tem essas flores aqui. Duas unidades por R$12,90. E tá assim essa promoção, ó. Todos os enfeites na segunda peça. Você leva com 50% de desconto. Então assim, a gente precisa de bastante coisinha pra enfeitar a nossa árvore, né? Comprar uma e a outra sai pela metade do preço. Achei muito bom. Essa jogada do Westfair. Todos os enfeites. E tem muita coisa diferente aqui. Olha essas bolas que lindas. Amei. Olha esses laços. Que coisa mais linda, minha gente. Super diferentes. Ó, tem esses corações aqui, ó. Agora aqui tá salgadinho o preço, viu? Esses daqui tão bem parecidos com os meus. Da minha árvore. Só que o meu é dourado, né? Tá um pouquinho salgadinho o preço. Mas o lugar mais diferente, assim, que eu achei essas coisas. Olha esses sinos. São três sinos por R$ 11,90. Caixa com três. E 50% de desconto na segunda unidade. Ó, aí os dois. Sai por R$ 8,93 cada. Achei bom esse preço. Olha essas bolas. Que lindas, minha gente. Com aquele mesmo esquema, né? Que você compra por R$ 14,90. E leva a outra pela metade do preço. Muito linda essa bola. Ela é toda detalhada, sabe? Não são aquelas bolas simples. Tá bem diferente aqui. Tem essa também, ó. Essa tá por R$ 11,90. Olha como ela é linda. Imitando a roupinha do Papai Noel. Muito fofinho, minha gente. Tô pensando seriamente no ano que vem fazer minha árvore vermelha. Porque eu tô achando lindo. Olha essa. Que espetáculo. Essa daqui tá sem o preço. Mas deve ser entre essa faixa. R$ 11,90 ou R$ 14,90. Olha que linda. E tem essas aqui, ó. Feliz Natal. Olha essas de arvorezinha, minha gente. Que coisa mais fofa. Muito linda essa. Olha isso. Que detalhe. Perfeita, né? Muito diferente. Tem esses aqui também, ó. Formato geométrico. Tem essas bolas aqui. Que são todas com glitter. Menina, tá arrasando o extra, viu? Arrasando mesmo. Tô impressionada. Olha essa. Que linda. Vermelha com dourado. Bem clássica. Bem tradicional. E a melhor, né, minha gente? Tem que levar a segunda unidade pela metade do preço. Olha essa caixinha. Tem com Papai Noel. Com sininho. Com presente. Com botinha. Perfeita. Amei. Olha isso. Que linda. Meninas, eu não sei nem se vocês vão me ouvir com esse rapaz gritando aqui. Fazendo as propagandas. Mas olha essa. Que coisa mais linda. Essa aqui ganhou meu coração. Tá perfeita. Meu Deus. Tão linda. Olha o detalhe. Muito fofa. Tem uns Papai Noel aqui também, ó. Deixa eu ver se tem valor. Não. Estão sem o valor. Mas, ó. A bolinha. Tá muito fofinha. Ai, que lindo. Bonequinho de neve. Olha esse, minha gente. Que lindo. Ai, meu Deus. Tá muito lindo. Agora, que pena que tá sem o preço. Queria tanto falar o preço dessa pra vocês. Se eu achar o valor, eu boto aqui, tá? Mas tá muito lindo. Olha isso. Pra você colocar em cima do rack. Ou em algum aparador. Mesinha de centro. Enfim. Pra você colocar em vários lugares, né, minha gente? Tá muito fofo. E assim, o bom de investir em efeito natalino é que é pra sempre, né, minha gente? É pra sempre. Você só vai acrescentando se você quiser. Se você quiser mudar a cor também, mas fora isso, fica pra sempre. Ó. As bolas, tá por R$19,90. E cada unidade, né, levando duas, sai por R$14,92. Aí tem dessa. E tem esse aqui. Esse... Também, ó. Que vem bolas cintilantes, né, normal. Sortidas. Achei ótimo o preço. E bola a gente sempre quer. Botar muito, né? Olha, tem dourado também. Coração. Muito fofo. Meninas, para tudo. Olha essa bola aqui. Que espetáculo. Agora sim. Tá salgadinho o preço. Tá por R$34,90 essas quatro. E aí, levando a segunda, sai pela metade do preço, né? Mas, achei salgadinho o valor. Tem essa daqui também, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Que tá por R$19,90, tá? Olha essa como tá linda. Bem trabalhado. Olha o detalhe disso, minha gente. Não é qualquer bola, meu amor. É a bola. Linda. Minha gente, para tudo. Olha essa parte de coisas nada convencionais. Cores totalmente fora do padrão, né? Assim. Do vermelho, do dourado. Menina, eu amei isso aqui. Olha que coisa linda, minha gente. Ai, Jesus. Roda. Menina, tá por R$34,90. Esse kit aqui. Muito lindo. Olha. A diversidade. E o segundo sai pela metade do preço, né? No mesmo esquema. Meu Deus, eu estou impressionada. Olha isso. Essas estrelinhas. Que coisa linda. Meu Deus, vou surtar. Em 3, 2, 1. Olha isso. Esse tá lindo. E tem uns kits assim, ó. Olha esse. Que coisa mais linda, minha gente. Sai com a árvore montada, né não? Tá por R$80,00 esse. E o segundo sai pela metade do preço. Olha esse kit de bolas que tá por 20. Minha gente, é muita beleza. Olha isso. Olha esses detalhes. Maravilhosa. Tô apaixonada por essa cor. Linda, linda, linda. Muito mesmo. E eu já fiquei sabendo que esse ano essas cores estão super em alta. Mais o rosa do que o azul. Então, amiga, se tu quiser trocar a decoração da tua árvore, olha aqui. Que perfeição. Dois. Sai por R$24,67 cada. Muito bom, né, minha gente. São bolas totalmente diferentes. Eu nunca tenho visto dessas enquanto nenhum. Que eu fui procurar achadinhas pra vocês, né? E dessa daqui tem na rosê e tem no prata. Não tem dourada. Mentira, tem sim. Olha aqui. Tem a dourada e tem a vermelha. E olha essa parte aqui de enfeitos. Eu acho que é pra porta, né? No caso, esses aqui, ó. Tá por R$50,00. Muito fofinho isso, né? E tem essas botas, minha gente. Belíssimas. Também estão por R$50,00. Olha essa. Muito fofinha, né? Tem aqui o tapetinho, né? Pra árvore. Saia pra árvore, no caso. Que tá por R$89,90. Salgadinho o preço, né? Bem salgadinho. Mas é uma coisa que eu achei fofa, minha gente. Olha essas almofadas. Que fofura. Amei. E se eu não me engano, ela tá por R$80,00. Oi! Achasse? Olhem essas também que diferentes. Essas daqui são transparentes. Primeira vez que eu vejo também bola transparente, viu? Aí tem duas transparentes e duas pratas. E tá por R$19,90. No mesmo esquema, né? Na segunda unidade. Paga metade do preço. Olha essa. Que linda. Esse kit aqui. Super diferente, né? Essa daqui combinaria na minha árvore. Que é branquinha com dourada. Tá linda. E fora que vem a caixinha, né? Decorativa. Muito fofinha. Agora também tá sem o preço. Não tem o preço aqui. Minha gente, vai ficar esse apito. Porque o rapaz tá manobrando aqueles carrinhos aqui atrás. Mas olha esse Papai Noel. Que coisa fofinha. Por R$65,00. Ele esquia, minha gente. Olha isso. Ele fica em pézinho, ó. Muito fofinho, né? Muito fofo. Tem aquelas cestinhas aqui também, ó. E olha aqui. As bengalinhas, né? Só que essas estão bem grandes, viu? Tá por R$16,90. Olha que fofinho. E olha aqui. Olhem as guirlandas pra porta que eles estão vendendo. Eu vou conversar uma coisa pra vocês. Eu acho meio caro. R$50,00 uma coisinha pequenininha dessa assim. Tá linda. Mas... A gente pode até customizar, minha gente, isso aqui, né? Fazer com as nossas próprias mãos. Ó. Isso daqui se vende separado. Essas folhinhas se vendem separadas. Enfim. Você faz do jeito que você quiser. Da cor que você quiser, né? E essas douradas também, ó. Mas eu achei caro. Por R$50,00. Então, essas vermelhinhas são R$60,00. Um detalhe vermelho é R$60,00. Achei bem carinho. Eu mesma vou customizar a minha. E eu vou mostrar pra vocês lá no Instagram. Quem quiser me seguir pra ver como é que vai ficar. Eu vou colocar uns penduricalhozinho desse também. Vou colocar umas folhinhas de trigo. Acho que vai ficar legal. E o vídeo foi esse, amiga. Espero muito, muito que tu tenha gostado, tá? Do fundo do coração. Deixa aqui teu like se tu gostou. Se inscreve no canal. Deixa teu comentário. Caso tu seja novo por aqui. Caso tu não seja, deixa teu comentário também. Que pra mim é muito importante ver. Você sabe que eu respondo todos vocês com muito carinho. Pode não ser na hora, mas sempre que eu posso eu respondo todo mundo. De baixo pra cima. E é isso aí. Conto com a ajuda de vocês pro nosso canal crescer. A gente tá rumo agora a R$3.500,00, minha gente. Vamos lá. Me ajudem a chegar. Manda esse vídeo pra alguma amiga, alguma amiga que esteja interessada em montar uma árvore de Natal. Ou fazer alguma decoração. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe muito a nossa semana. E fica ligadinha no próximo vídeo que vai ser achadinhos babado, tá? Tchau, gente.